Clientes no peri Especialista o que tu quer Lança perfume e jota tem um em cada com mulher Caburando aquela braba Eu me sinto em outro modo Vapadias tão me ligando Eu vou ter que trocar de número Eu amo vadias Beblog to win Jai, faz o poder caminhar É tanto tijolo que eu vou construir uma casa Botando com força na buceta dessa vaga Ela engole a vara, só não suja minhas aras Eu pulo no teu bloco, o nego vendo não aia Movimento lento, mas não é a minha droga Tenho uma pistola incomodando as minhas costas Pulo em vários barros federais, nunca me acham A buceta dela tem um nego caminhar Essa merda é verdade Até tua vadia sabe que eu sou de verdade Esse nego só late, eu sei que ele arrega Foda-se teu colete, eu só miro na tua testa Clientes no peri Especialista o que tu quer Lança perfume e jota tem um em cada com mulher Caburando aquela braba Eu me sinto em outro modo Vapadias tão me ligando Eu vou ter que trocar de número Sempre preparado, me chamar de Mega Man Invade a pé de o que tu quer Pode saber que nós tem só um jo... Quero! Vendi negócios traficantes de vagina Quanto lucro eu sou montana E elas querem a minha grana Minha bolsa tá pesada É tanto tijolo que eu vou construir uma casa Botando com força na buceta dessa vaca Ela engole a vara Só não suja as minhas ara Eu pulo no teu bloco, o negro vendo na tua área Movinando a tua barra